Fala galera, estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos, perceba aqui ó, estamos aqui com um novo cenário, um visual novo, procurando sempre melhorar aí para ficar o vídeo mais leve, mais tranquilo, ficar um visual legal para vocês, tá? Mas sem papo, não vamos ficar nos alongando muito aqui não, roda a vinheta e vamos para a aula. Senta que lá vem a história. Então, dando sequência aí ao nosso capítulo da unidade, galera do sexto ano, tá? Capítulo 10, que ele tem por título A Grécia da Democracia à Conquista Macedônica. Então, nós vamos falar aqui, vamos dar um pouquinho mais de ênfase aqui à questão da democracia, tá? Como ela começou na Grécia, o que vai acarretar aí de forma providencial, de forma significante ali na Grécia naquele período, tá? Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender sobre democracia é o que significa democracia, né? No vídeo passado nós falamos aí sobre alguns sistemas políticos. E quando falamos de democracia, a primeira coisa que a gente precisa lembrar e entender é que democracia tem a ver com a escolha do povo. Em outras palavras, eleições. O povo pode escolher ser representante, ou o povo tem voz, o povo tem uma relevância no cenário político. Hoje nós vivemos no Brasil a democracia, tá? Então, podemos votar, as pessoas vão lá votar, né? Claro que o voto, ele não é para todas as pessoas, né? Então, você, sexto ano, você ainda não vota. Mas quando você tiver a idade de votar, no Brasil hoje 16 anos de fato votativo, né? E 18 anos, já ia partir de 18 anos o voto obrigatório. Então, quando você tiver a idade de votar, você já pode participar das escolhas do país, ok? E na Grécia, naquela época, pessoal, vai acontecer dentro dessa perspectiva também, tá? Um cara chamado Clístenes, é um nome diferente, provavelmente é um nome que você não vai colocar no seu filho. Um cara chamado Clístenes, ele vai dar andamento, né? Esse processo de democracia. Ele vai ser considerado, na verdade, o pai da democracia temense. Justamente por conta de toda a sua ideologia, né? De tudo aquilo que ele carregava como filosofia dentro da questão da democracia, tá? As reformas, né? Toda a estrutura, toda a logística que ele vai produzir e fazer com que essa ideia seja passada para o povo e seja vivida, de fato, né? A questão da democracia ali, no seu início, no começo ali da Grécia, tá? Quando a gente fala de Grécia, uma das coisas que... Da Grécia e de democracia, uma das coisas que a gente não pode esquecer quando fala de democracia especificamente são três princípios aqui, tá? É o princípio da isonomia. Professor, que nome diferente, o que significa isso? O princípio da isonomia. Então, o princípio da isonomia, basicamente, dizia que todo cidadão, a temência agora, passou a ter direitos. Eles têm direitos iguais, tá? Então, não existe tanto direitos políticos quanto direitos sociais. Agora são iguais para todos. Não existe mais uma diferença. Todos agora estão sujeitos às mesmas leis e às mesmas normas, tá? Isso se chama o princípio da isonomia. O outro princípio é chamado o princípio da isegoria. O que seria isso aí, professor? O princípio da isegoria? Esse princípio, ele fala da igualdade de opinião. Ou seja, as pessoas podem... Normalmente era usada nas assembleias, né? Então, as pessoas poderiam se expressar e ter... Todo cidadão poderia usar as palavras como quisesse, sem aí sofrer algum tipo de repressão, ter liberdade para poder falar. O que a gente hoje considera aí é liberdade de expressão, tá? Uma das palavras dizendo liberdade de expressão. Sem você ser reprimido, você poderia falar com tranquilidade sobre qualquer tipo de tema e sobre aquilo que fosse relevante, obviamente, dentro do que estivesse sendo debatido ali, dentro do que estivesse dentro da perspectiva da reunião, da assembleia, tá? E o outro princípio é o princípio da isocracia. Isocracia. Que ele vai determinar aí a igualdade entre todos os cidadãos, tá? Em relação às decisões políticas na assembleia. Então, já não tem aí mais um voto, é... Se o cara é senador, o voto dele pesa. Se o cara é presidente, o voto dele pesa. Não, não tem isso, tá? Então, os votos, toda essa questão de igualdade, tudo que era decidido, todo mundo tinha por igual. Era algo que era igual para todos. Tudo que uma pessoa falava tinha o mesmo peso da outra pessoa também, tá? E cada participante, obviamente, tinha ali o seu voto igualmente contado, né? Não tinha essa questão do peso 2 ou peso 3. Então, era o peso 1 para todo mundo. O meu voto valia o mesmo voto da outra pessoa e assim sucessivamente. Quando a gente fala desses princípios, quando a gente começa a entender, perceber que esses princípios vão ser... serão princípios que são nítidos da gente observar, de observarmos na democracia ateniense, né? A democracia ateniense que ela vai ser... Vamos considerar aí como o berço da democracia, né? Algo que vai se perspectuar aí. E até hoje, como a gente falou no início da nossa videoaula, no Brasil, a exemplo de outros países também, nós teremos aí o uso da democracia. Onde, teoricamente... Então, quando falamos de democracia, pensamos logo em igualdade, né? Embora, pessoal, naquela época não houvesse aí uma igualdade, por exemplo, entre as mulheres, né? Então, enquanto os homens tinham aí alguma autonomia, alguma vertente de liderança, né? As mulheres estavam mais focadas nos trabalhos domésticos. Elas cuidavam, se dedicavam mais à questão dos afazeres do lar. Quando a gente fala também aí de estrangeiros, escravos e até mesmo crianças, né? Claro que, por uma eleição, existem algumas regras a se seguir, por exemplo, crianças, né? Hoje, até hoje, não vota. A gente pegando... Fazendo o paralelo da democracia ateniense com a nossa que temos aqui no Brasil, por exemplo. Mas, quando tratamos e falamos aí sobre a questão de igualdade, nós não vemos essa igualdade quando se trata da questão aí diretamente da mulher, né? Em relação ao homem e à mulher, tá? Então, continuando, é claro que não podemos falar aí de democracia sem luta, né? A democracia, ela é conquistada, muitas vezes, pela força. Muitas vezes, ela é conquistada através de protesto, né? Muitas vezes, ela é conquistada através de uma movimentação de algum povo que busca essa democracia. Claro que ela vai envolver, em sua maioria, alguns interesses, né? Alguns interesses específicos de cada classe. Ou será interessante para o povo em si, ou vai ser interessante para aquilo que está dominando. Mas, de forma geral, a democracia, ela acaba trazendo a sensação de escolha, né? Ela traz aquela falsa sensação de que você está escolhendo seu representante, de que as coisas podem funcionar se você escolher... Se nós escolhermos melhor os nossos representantes, aqueles que nós colocamos no poder. E na Grécia, não foi diferente. Nós percebemos aqui que essa questão da disputa, né? A questão das guerras vão ser bem evidentes. Então, nós temos aí alguns conflitos que vão ocorrer aí nesse período clássico, né? Algumas coisas que vão acontecer, como, por exemplo, as guerras médicas. Nós vamos ter aqui as guerras médicas. E as guerras, ou guerra greco-pérsicas, né? É um nome dificinho assim, mas dá para a gente entender. Nas guerras médicas, não era um médico lutando contra o enfermeiro, nada disso não, tá? Ela vai usar esse nome de guerras médicas justamente por conta que tem envolver o povo chamado Medos, né? Os médicos que habitavam ali na região da origem dos persas. Então, por isso, o nome de guerras médicas. Não tem nada a ver aí de enfermagem, era de saúde, não. Vai ser uma guerra que ela vai... Ela vai dar início... Dar início, não, mas ela vai trazer uma outra realidade, uma outra perspectiva, né? Vai... Os persas ali, nesse momento, já haviam conquistado algumas regiões, né? Tem um poder muito forte, um poder muito alto. Os persas ali estão conseguindo aí se estabelecer militarmente, né? Tinha-se uma cultura na Grécia, principalmente quando se fala dos persas, de organização militar, né? Vamos falar também daqui a pouco sobre os esparcanos. Mas os persas ali nas guerras médicas, elas haviam conquistado ali grandes espaços, né? Os grandes territórios conquistaram ali a Ásia Menor, algumas colônias gregas, né? E o rei persa da Arya I, ele teve ali que lidar com algumas questões e algumas revoltas também. Porque à medida que você se estabelece num local, você precisa agora segurar aquele local. Então, você precisa defender aquilo que você conquistou. Obviamente, é muito difícil de você, um rei, um imperador, conquistar uma terra e permanecer por muito tempo. Porque demanda de muito custo, demanda de você ter uma fidelidade dos soldados, demanda de uma série de situações, tá? Então, não vai ser diferente aqui nessa época. Então, essas revoltas aí, né? Especificamente ali na cidade de Mileto, vai ocorrer ali algumas revoltas. E isso aí vai fazer, vai ter apoio dos atenienses também, né? E os persas ali vão ser destruídos, vão tomar ali esse primeiro baque, né? Essa pancada aí que vai desestabilizar militarmente, economicamente, dentro daquela região ali. Temos aí a Batalha das Termópilas. Batalha das Termópilas. Essa aqui você conhece muito bem, se você viu o filme 300 Esparta, né? Ali a Batalha que vai envolver o rei Xerxes, o rei Leônidas, já envolve aí diretamente os espartanos, que tinham uma cultura militar também muito forte, né? Os meninos, logo jovens, já eram preparados para servirem dentro do militarismo, servirem nas guerras. Então, a gente percebe que essas batalhas, todas essas batalhas, tudo isso, tem muito a ver também com a questão da democracia, né? Aquela conquista do pertencimento, aquela questão do pertencimento, aquela questão da conquista do território. Tudo isso tem, está englobando aí essa questão da democracia, tá ok? E por último, não menos importante, nós vamos falar aqui da guerra do chamado Peloponeso. A guerra do Peloponeso. Essa guerra do Peloponeso, pessoal, ela vai envolver diretamente aí os atenienses, né? Vai ser uma briga, uma guerra aí dos atenienses contra os espartanos. Isso vai ser basicamente aí um divisor de águas, né? Os espartanos, eles vão derrotar aí os atenienses, né? Na guerra do Peloponeso, sem dar spoiler para você, tá? E nesse momento que eles derrotam, eles vão passar a ser a maior potência da Grécia clássica, né? A maior potência daquele período vai ser chamado aí os espartanos. Como a gente falou anteriormente, você vai se lembrar aí do filme Trezentos Espartanos, né? Justamente por conta dessa cultura muito forte, uma cultura de guerra de militarismo muito forte. Então, como falamos aí da guerra do Peloponeso, foi a guerra aí dos atenienses contra os espartanos. Lembrando que dois exércitos muito fortes, muito poderosos, né? Então, foi uma guerra aí que trouxe aí algumas baixas para um dos lados, né? Na verdade, claro, dos dois lados, mas percebemos aí que tudo isso, né? Toda essa questão de guerra, de conflito, vai culminar ou vai trazer uma perspectiva a nível regional, vai trazer uma nova perspectiva política, né? Essas guerras, eu não vou dizer que elas foram importantes a nível de tiveram que ter, tiveram que acontecer. Mas, de certa forma, tudo isso vai carretar na forma cultural, né? Tudo isso a gente vai ver um crescimento no período helenístico também, que essas guerras acabaram influenciando diretamente, tá ok? Então, por enquanto, nós encerramos por aqui. Na semana que vem, nós finalizaríamos esse capítulo. Tem vídeo de apoio aqui embaixo para você também poder estar bem ilustrado, bem legal, para que você possa também compreender algumas questões que são importantes, tá? No mais, estaremos lá no nosso aplicativo para sanar as dúvidas e beijo no teu coração, até a próxima!